Bom gente, você tem que conhecer os personagens. Basicamente, a história vive em torno de quatro personagens. Um é o Dong-Yoon, que é o principal. O dois é o Ji-Yoon, ou Alex, como preferido. O terceiro é o Chang-Goo. E o quarto é o MD, eu não ligo se a gente vai saber o nome dele. Enfim. Cara, basicamente o Dong-Yoon, ele veio de um lar extremamente conservador, onde ele não teve muito acesso a um termo de sexo, essas coisas. Então, basicamente, ele começou a assistir com tanto adulto. E ele viu um Alex, né, que é o cara que usa máscara, que faz streaming, falando da sexualidade dele de um jeito muito, 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 muito aberto, muito confiante. Muito diferente do que ele teve que fazer durante a vida dele. Então assim, ele se atreveu muito ao Alex, a ponto de, tipo, ele começar a trabalhar pra dar dinheiro pro cara. Que não mal é castanhas. E, gente, lógico, coincidência do destino, né, na verdade, roteiro. O Ji-Yoon e o Alex, na verdade, o Alex e o Dong-Yoon, eles estudam na mesma faculdade. E tem um dia que o Dong-Yoon, ele vai a uma festa de calor, ele enche a cara. E o Alex leva ele pra casa e ele descobre que o Ji-Yoon é o Alex. Streamer. Tipo assim, isso nunca estava escondido, porque é só uma máscarazinha que não tampa nada. Pelo menos dele, nossa, até parece. Ai, que não, eu até faço pra cabeça. Mas enfim, gente, o Alex se mostra essa pessoa abusiva, tanto verbalmente quanto fisicamente. E os dois acabam criando uma relação de parceiros de foda, nada contínuo. Porque depois que o Ji-Yoon transou no ponto, ele não conseguiu mais subir o ponto. Então, assim, eles ficaram juntos pra ele conseguir continuar fazendo os barulhos dele lá no stream. Gente, se eu falar pra vocês que o PJ Alex me deixou mais agoniada do que o Painter of the Night, vocês acreditam em mim? Porque assim, tem uma diferençazinha, né? Tipo, o Painter of the Night sabe que é errado. Tipo, ele mostra que é uma coisa horrenda. Em momento nenhum, o Painter of the Night te deixa confortável. O J-Yoon Alex não. O J-Yoon Alex é cheio de piadinha, é cheio de meme, é cheio daquelas carinhas redondinhas pequenas. O que deixa vocês extremamente desconfortáveis, tipo, pensando assim, Cara, será que a autora sabe o que ela está escrevendo? Será que ela sabe? Essa é a dúvida. Enfim, acabou que depois de muitos, muito abuso verbal, físico, psicológico, emocional, o Don Gil meio que explode depois que o Alex ganha o prêmio lá de um milhão de visualizações no canal de streaming dele. E ele ganha uma garrafa de whisky e ele dá pro Don Gil porque ele diz que sem ele ele não teria conseguido porque ele contava as histórias eróticas pro público, pro Google, sabe? Aí bebeu muito. entrou na sala de filmagens e ficou fazendo coisinhas impróprias. E todo mundo ficou bravo porque, aparentemente, as pessoas que assistem o Alex realmente pensam que ele é o namorado delas. Então o Alex se relacionar com alguém é, tipo, impossível, não existe. O Alex bate nele, como sempre, é uma rotina. E depois eles se separam. O Don Gil tem um processo de cura e empoderamento muito grande. E é jogado pra água abaixo porque... A autora simplesmente mostra o passado de um triste do maluco lá do Alex, obrigado a engolir. E aí eles voltam só porque o Alex disse, eu te amo. Literalmente isso, basicamente. Primeiramente, gente, existe uma normalização do abuso, de uma forma até bizarra, digamos assim. Tipo... O Don Gil, ele passa por todos os tipos de abuso possíveis. Tipo... Sério, é... Várias vezes durante o sexo em si, o Jiwon, ele não se importa nem um pouco com os sentimentos do Don Gil. Ele não se importa com o que ele tá sentindo, se ele quer fazer ou não. Tanto que depois que eles firmam um acordo de parceiro sexual, no hotel, o Alex simplesmente enfia tudo sem preparar. E eu não sei se... Eu até lhe um pouco sobre... Sexo... E você tem sempre que lubrificar, independente se você virja ou não. Então assim, já mostra que a autora ou não tem muito conhecimento, ou simplesmente não se importa, ou só quer fazer um negócio pra outros tipos de pessoas que não são gays consumirem. A gente sabe que esse é o... Tipo, tem uma parte que o MD, aquele personagem, que eu falei que também é um bosta. Ele entrega os brinquedos sexuais pro Alex, porque ele fala assim, Ah, já tem demais, então assim, toma. E tipo, o MD, ele conversa com o Don Gil, e parece que ele tá interessado. O Don Gil, na verdade, ele não está interessado dele, ele está interessado no shampoo. E o Alex fica morrendo de ciúme. E ele meio que estuda com todos os brinquedos, enquanto a masculinidade dele está frágil. Tipo, ai meu, eu não vou falar com esses brinquedos. Eu fiquei assim, gente, o que é isso? E tipo, sabe como que isso é resolvido? Ao invés de ter uma delegacia, o Don Gil fala assim, Ah, só se a gente sair junto eu te perdoo. Gente, assim, enfim, outra coisa que me irrita bastante é como o romance é mal construído e todo mundo engana. Sério, se você pesquisar BJ Alex, Pinterest ou qualquer aplicativo, você vai ver um monte de edit, um monte de coisinha, como se a obra fosse bonita. Como se fosse uma coisa saudável, uma coisa normal. Tipo, The All House. The All House é tipo, uma maravilha, né? Mas agora o resto, Jesus! Gente, o romance é extremamente mal construído. Tipo, o Don Gil, ele se apaixona pelo Alex, não sei como, mas ele se apaixona. Enfim. Só que o Alex só tem dois momentos na história, na narrativa, que ele mostra que ele posta esse sentimento pelo Don Gil. Na primeira, eu já citei que é a parte que ele fica morrendo nesse filme DVD. Só que não faz sentido, por quê? A única coisa que dá pra interpretar aquela cena é um sentimento de posse muito grande que ele tem com o Don Gil. Porque ele nunca se mostrou se importar com ele, com os sentimentos dele. Nunca mostrou nada além disso. No segundo momento, foi quando o Alex bebeu demais, numa festa da faculdade. Quando ele tava se afastando do Don Gil. Olha só como ele é no rosto, nossa, só uma bebeu. E... Aí, ficou bem, mas eles se transformaram bastante. O Don Gil falava, para, 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 não aguento mais. E ele pôde, sei lá, né? Muito romântico. Aí, do nada, quando ele e o Don Gil se separam, ele fica vendo o Don Gil em todos os lugares. Fica meio calucinando até. Aí, ele percebe, do nada, que gosta dele. Eu não engloho isso, sinto muito. Isso aí é preguiça de escrever uma obra. Eu acho, assim, que... Assim... Às vezes, os autores têm que ter coragem de fazer um personagem que é generalmente ruim. Tipo... BoJack Horseman. BoJack é um desgraçado. Ele é um merda. Ele ficou fudendo há 17 anos. Que lá é ilegal. Na verdade, não é ilegal. Mas é imoral. Ele deixou uma menina morrer de overdose. Então, assim... Eu acho que essa autora tem que ter tido a coragem de fazer um Alex uma pessoa ruim. Porque existem pessoas ruins. Nós vamos nos relacionar com pessoas ruins. Entendeu? Sem contar que, tipo... A desculpa do Alex é muito rapaz. E, tipo assim... A autora usou um recurso de narrativa... Ela usou um recurso de narrativa extremamente batido. Que é o bagulho do passado triste. Eu não suporto mais isso. Tipo... Eu... Tipo assim, cara. Eu vou ser sincera aqui com vocês. E vou até abordar dois temas aqui que são importantes. Primeiro. O avanço do Alex é uma explicação pra ele ser uma pessoa ruim. Sim. É uma explicação. Só que... Isso, de certa forma, é uma justificativa? Não. Entendeu? Tipo assim. Eu entendo que tem certas pessoas que não tem recurso pra virarem pessoas melhores. Esse é o caso do Alex. Entendeu? Tipo... Além dele ter dois pais que só sabem julgar ele. Qual que é a situação? Ele também é queer. E a Coreia do Sul, que eu acho que é de onde veio. Não é um lugar... Legal. É um lugar legal que as pessoas queer. Então assim... Eu duvido muito que ele tenha... Que ele conseguiria ajuda psicológica. Até porque ele é uma pessoa cheia de masculinidade frágil. Masculidade tosca. Então assim... É bom ver situações também. Então assim... Cara... Por mais que eu tenha empatia com ele... Eu entendo que ele absorveu muito do comportamento dos pais dele. Da terceira idade... Do julgamento... Da criação... Da criação... Isso não é justificativa. E o namorado dele... O primeiro namorado dele... Gente... Que é queer, sabe? Nosso primeiro relacionamento é muito importante. Tipo... Ele é muito forte. Parece que é muito mais potente do que 200 anos. Porque... Sei lá, cara. É uma libertação muito grande de tudo. Então assim... Foi um trauma gigante pra ele. Parece que é uma coisa que machuca mais do que o trauma dos pais. Enfim... Eu entendo. Eu vou ser psicóloga. No entendo. Mas isso não justifica nada do que ele fez. Só que as pessoas engolem isso... Como se fosse uma coisa justificável. E não é. Não tem desculpa. Nada do que ele fez tem desculpa. Porque a gente também não sabe passar domingo. Né? E... Gente... Tipo... Enfim... Tipo... Ele só chegou no Dong Hyun. Gente... Tipo... É tão sem noção. Tipo... Ele não fez a terapia. Ele não fez o trabalho. O mergulho de óculos aí em cima. Ele não fez nada disso. Ele só percebeu que eu gostava do Dong Hyun. Gente... Você acha que na vida real... Uma pessoa que é tóxica. Abusiva. De todas as maneiras possíveis. Só porque ela te ama. Ela vai mudar. Não, gente. Ela precisa se tratar. O Alex pode até ter um distúrbio. Ele pode ter uma doença. Psiquiátrica mesmo. E ele precisa se tratar. Não adianta. Ele se pedir desculpa. Se arrepender. Isso é muito perigoso. Qualquer pessoa que lê isso. Porque muitos abusadores que falam que se arrependeram. Se desculparam. Eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão repetir o mesmo comportamento. E tem gente que não sai viva de relacionamento abusivo. Então assim... Gente... E a hoje, o geral, eles têm... Costumam ter... Um comportamento excessivamente abusivo. Entendeu? Com relacionamentos abusivos. E tipo assim, cara... É... Mano... Primeiramente... Você tá esquecendo que... Pessoas queer... São oprimidas. Tá esquecendo esse pequeno detalhe? Outro detalhe também. Vários relacionamentos héteros tóxicos. Também tem muita gente criticando. Não é pouco. Seijinho é um dos meus youtubers favoritos. Ele vive que esticando. Esses filmes adolescentes que retratam a menina sempre com uma frágil subliça. Enfim... Isso não é um argumento. Tipo... Você não pode usar isso pra gente ficar calado, cara. Porque realmente é uma coisa negativa. Tem uma palavra que é muito evitada de ser usada na obra. E eu vou explicar o porquê. Não importa o porquê. Várias cenas do Dominho. Ele realmente reflete. Tipo... O Alex me vê como o quê? E ele pensou... Eu não sou nada pro Alex. A palavra que deveria ter sido usada é objeto. Só que essa palavra não pode ser usada. Se essa palavra for usada... Se ele falasse eu sou objeto... Eu acho que o leitor... Ia perceber que... Os dois personagens são objeto do leitor. Porque não tem nada romântico ali. Não é só abuso, maltrato... Não é só abuso, maltrato... Não é só fetichizar. Eu não tinha nada pelo Iaúi. Porque eu ainda não tinha terminado esse Fuljoshi. Hoje em dia que eu parei de consumir esses conteúdos... Já faz dois anos... Eu vi o quão sinistro é ele. E tem uma cena, inclusive... Do MD e do Xangu... Que é terrível. Que é terrível. Tipo... O Xangu pede pra sair... Pra ser desamarrado... Pra sair... E o MD começa a... Tipo... Chicotear ele. E tipo... Já tinha acabado a cena... De BDSM. BDSM não é assim. Entendeu? E tipo... Gente... Eu odeio tanto esse negócio. Ai... Se você gosta... Repense. Porque tipo... O Xangu é um personagem que ele gosta de sexo. Ele gosta dessas coisas. Sabe? Ele gosta de sexo mesmo. Não tem problema nenhum você gostar. Mas... Eles simplesmente... Enfiaram aquela merda de estereótipo. De que... Se um personagem gosta de sexo... Ele vai gostar de se abusar de qualquer cenário. Tipo... Ele tava amarrado. O MD se recusou a desamarrar ele. Quando você espancar ele... Ele ficou todo roxo. Ficou todo roxo. E no final ele disse assim... O MD se arrependeu. Porque eu fiz merda. Aí Xangu falou assim... Por que você nunca fez isso, Amida? Gente... Isso não aconteceria na vida real. Isso não aconteceria. Tipo... Gente... Isso foi a maior quebra de confiança e consentimento que eu já vi em toda a minha vida. Entendeu? Tipo... O MD se é a minha bagunça. Pelo amor de Deus. Ai meu Deus. Nossa senhora. Para de pintar relacionamentos aqui leandos assim. Isso tá me deixando louco. Eu nem sou aquele leandro. Enfim... É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Por favor, deixa um like. Porque... Nossa senhora. Tive que licitou. Sorrindo. Só para trazer tudo aqui pra vocês. Então por favor, deixa um like. Se inscreve aí. Para o nosso canal crescer. E... Convente. Sugere alguma... Alguma obra... Problemática. Não precisa ser só... LGBT. Que você quer que eu leia. E sofra. Sádicos. É isso aí. Tchau, gente. Até sexta aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau.